E aí galera, sejam bem vindos, eu Gui Shooter, voltei, agora vou jogar a terceira quest de outro sobrevivente especial que também teria que escoltá-lo e protegê-lo até um local seguro, no pesadelo, galera esse sobrevivente especial ele fica no térreo, naquela lanchonete abandonada ali na frente onde estou olhando, aproveitando que eu estou ainda dentro da área segura, vou mostrar no mapa a localização dele para vocês verem, apareceu até um evento ali do lado, aqui está o escudo branco proteger, lembrando galera que esse escudo branco só irá aparecer para vocês se vocês estiverem jogando sozinhos ou sozinhas, isso porque essa quest ela é individual assim que vocês iniciarem ela e entrar um jogador ou alguma jogadora na parte de vocês, ela será cancelada para que isso não aconteça, é só vocês pausarem o jogo e acessarem opções de exceção, irá abrir essa janela do atalho da rede de vocês e aí vocês poderão deixar a mesma configuração que está na minha tela, dessa forma aqui galera, dessas duas formas aqui, nenhum jogador ou nenhuma jogadora entrará a partir de vocês como humano ou invadirá a partir de vocês como um jogador noturno ou então se vocês preferirem, vocês poderão fazer a forma mais simples que é só vocês virem aqui em visibilidade da partida e deixarem um jogador e aí vocês ficarão offline antes de ir lá no sobrevivente especial e também no evento que apareceu lá vou dar uma luteada aqui eu vou dar uma luteada aqui eita ferro, decolou bonito vou acionar de novo armadilha do carro caso seja necessário e agora vou lutear em paz estou camuflado opa, subiu o nível de nila vou acrescentar aumentar regeneração da vitalidade Mar é claro que os crimes ac телефон 融os pós depois hoje depois 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 Essa quantidade grande de zumbis aqui, galera, é por causa da missão secundária aqui que eu ainda vou fazer do Jeff Enquanto eu não fizer essa missão secundária, continuarão esse monte de zumbis aqui Obrigado por ter vindo, tá? Agora fica me esperando aí, cadáver Vai dar algo de bom? Carteira, bruto Opa, rei Incremento rei, que beleza Vou nem me camuflar, porque já não tinha que lutar aqui embaixo Aqui em cima eu não preciso me camuflar Preciso da camuflagem Meu 24º Incremento rei Que beleza E agora sim Vou até o sobrevivente especial Parece que eu escutei Grito de viral Escutei sim Virais Ai A Aquele sobrevivente Lá Da setinha azul É Aquele evento que apareceu da setinha azul Não vou nem fazer questão de entrar de coelho É, vai subir aqui não Beleza Ah Mandou a capoeira Toma Mandou a esquiva da capoeira à toa Deixa eu me encabuflar Agora sim O sol da minha caroça Que maneiro Ali dentro está galera O sobrevivente especial Com a roupa Dos capangas do Ryze E agora eu vou me aproximar dele Pra poder rolar o diálogo Não atire Não atire Não atire Eu sou um cara do bem Ok? O uniforme que está usando não é de um cara do bem Eu posso explicar Meu nome é Armet E dois meses atrás Cometi um grande erro Entrei pro grupo do Ryze Sei que foi idiotice Mas o que mais eu faria? As pessoas diziam que ele estava pegando toda a antesina Então achei que seria uma boa Mas agora você mudou de ideia? Você sabe como eles são? São maníacos Eles retaliavam pessoas por esporte Não sou desse tipo Tive que cair fora Mas Ryze não encara bem os desertores Seus comparsas atiram quando me veem Gostaria de entrar pro grupo do Brack Mas eles também atiram Então Você quer que eu te ajude a chegar na torre? Não tenho nada pra te pagar Mas sei de alguns estoques de suprimentos Que os caras do Ryze mantêm na cidade Ficam no caminho Acabou o diálogo Já já irei interagir com ele Mas antes Vou dar mais uma pequena luteada aqui E agora sim Vamos embora lá Que eu vou Interagir com ele E ajudar a sobrevivente Vamos que vamos Beleza Eu te levo lá Sabia que quando você entra pro grupo do Ryze Eles te fazem comer dois olhos humanos? Uau E você acha que isso não é um mau sinal? Eu fiquei Incomodado Mas eu queria entrar Sabe? E agora apareceu E agora apareceu No canto direito da tela Proteger A MET Acho que é isso a pronúncia né? Deixei Deixei aquele sobrevivente Lá pra trás Na setinha azul Ai Acabou Eu vou arrombar Eu vou arrombar Esse carro aqui Ah Ataca não cara Mete o pé Tá cheio de zumbis aqui Vai Stamina Representa Pura por cima de algum safado Safado Isso Fala já Ele é muito fácil de ser agarrado Essa Essa bagaça velho Ele já está morrendo Agora espera aí Agora espera aí Vamos ver se eu consigo arrombar esse carro aqui Salvando a polícia Para ver se vai me dar alguma arma boa Achei Tá bem aqui Pô foi Pé de cabra Limpimento do titã Não dá para jogar com essa arma que eu peguei Aqui eu trouxe três Trezo Isso aqui eu vou guardar Pronto Acertei o gancho nele Tanto lugar pra me dizer jogar o gancho Mirar o gancho e jogar E dizer nele Que maneiro é atacar Não, não Toma Ai, que delícia Beijou meu joelho Fica paradinho E deixa pra trás Espera ai apressado Já pego o incremento Aqui ó, executor Opa, duas fitas Na mesma caixa de item E aqui, o componente eletrônico Esse componente eletrônico É bem raro de aparecer Agora sim Colocar aqui o rifle Errei Ué, passou por dentro dele Eu creio que errei o tiro Os tiros, errei não Passou por dentro dele Surpresa Eu sei disso Ai, não é pra ter descido não Bateu, sua besta Toma Peguei a arma dele Vou te enfrentar como um homem Toma Morreu não Continuar a cabeça Não morreu Toma Ainda não morreu não Praga Agora morreu Venha, mede Não vou Putear essas caixas vermelhas Peguei armas De arremesso Peguei Não De deixar pra trás É um erro Pensei que isso aqui fosse Armas de arremesso Peguei não Que bom Pensei que fosse Armas de arremesso Nível violeta Bora lá Doidão Tudo ainda está aqui Me leve a torre E eu te darei a sua parte Vamos nessa Bora Agora lascou Bateu outro bando De zumbis Incluindo o bruto Não Não Tem só dois zumbis Meu Deus Ai tem um Apareceu um evento Ali Você Já foi Ah Qual foi Eu nem atirei Nessa bagaça Ah Bugou Até o cadáver Do Dele sumiu Não vou naquele evento Lá atrás Não Senão Sobremente Esse pessoal Que vai morrer Não vi Os virais Os virais Bora Bora Ah Já se ouviu Os virais Não Vai arremess Eu contra eles Não vai funcionar bem Não É pra ter finalizado ele Ai A arma de arremesso dele Joguei longe Que beleza Joguei no chão Então é que Enfeito Deu uma dentro O NPC Bora Me ajudou Até que enfim O NPC Fez algo Que preste Eu nunca teria Chegado aqui Sem você Faça um favor A si mesmo E compre uma muda De roupa Será a minha Primeira compra Tome sua parte Da próxima vez Que tiver que comer Óleos Pra entrar no clube Ache outro clube Galera Recompensa Projeto Passe O bagulho Tá né Que nome Mais Doido né Deixa quieto Pegar algo Com esse Intendente aqui né Como é que você tá? Estou bem E você O Pangaré Me deixou no vácuo né Vem cá Tem um negócio Especial Pra você O inventário Está cheio Nada de bom Pra comprar Tem que comprar Munição do rifle O negócio Está cheio Mais munições Na submetradora Você não vai encontrar Você não vai encontrar Coisa melhor Em lugar algum Vendei os itens Valiosos E agora estou com 24 incremento de reis Que beleza Não destruir Não destruir nenhuma arma Guardar Essa machadinha Você não vai encontrar Coisa melhor Em lugar algum Não Essa aqui Isso Galera Essa foi a terceira Quest De outro Sobrevivente Especial Vou encerrar E voltarei em breve Na quarta Quest Que também será De outro Sobrevivente Especial Até lá E voltarei em breve E voltarei em breve